Nós falamos aqui da Ciretran em Caxias, que fica aqui na Avenida Senador Alexandre Costa para destacar que conforme uma portaria baixada pelo Detran Maranhão, pelo diretor Francisco Najib portaria 271 de 19 de março de 2021, o Detran mantém por essa portaria o funcionamento das atividades tanto na Ciretran quanto nos postos avançados os atendimentos suspensos em cumprimento ao decreto estadual que restringe as atividades e busca com isso enfrentar a Covid-19 porém atividades principalmente junto às autoescolas, as atividades práticas onde os alunos estão desenvolvendo as suas aulas podem ser feitas porém desde que sigam as recomendações, uso de máscara, manter distanciamento entre as pessoas que estão ministrando, o aluno e o professor, o instrutor nesse caso Lembrando também que durante esse período, até o próximo dia 28, os agendamentos e serviços devem ser remarcados quando as atividades presenciais na realidade retornarem ou seja, aquilo que estava previsto de atividades normais estão todas suspensas voltando apenas quando finalizar os efeitos do decreto estadual Julio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré Julio Massilva com imagens de Júnior Leite